Não aguentamos mais isso, precisamos de você, por favor volta Paulo Souza, volte imediatamente Isso é que dá, gasta dinheiro com merda O romântico, porra, sacanearam o romântico Porra, tinha que voltar o Jorge Jesus também, irmão, eu tô nessa já, tá ligado? Tem que voltar o Mister também, porra, tá ligado? Pô, ontem o Mister soltou que o campeonato turco é muito ruim porque ele obrigatoriamente tem que jogar com três turcos Ele falou, porra, em Portugal se eu quisesse eu jogava com 11 brasileiros, aqui na Turquia eu tenho que jogar com três turcos no mínimo, porra Porra, eu quero esse tipo de frase, mané, porra, tá ligado? Ele falou como se o adversário tivesse 11 franceses e ele tivesse que escalar turco, tá ligado? Só que ele tá no campeonato turco, porra, empatando com o time turco Porra, é isso, cara, porra, tem que voltar o Mister, velho, sério, porra Tchau, tchau Tchau Tchau